na segunda aula do Eclésio, eu aproveitei e adiantei. Vocês estão bichão da goiaba mesmo, hein? Desculpa aí, velho. Bom, então vamos ao livro, porque é muito fácil hoje, muito tranquilo. Vocês têm que lembrarem que vai entrar no vocabulário de vocês três palavrinhas novas aí. Heterosemântico, heterotônico e heterogenérico. Bom, essas três palavras... Deixa eu abrir uma pagininha aqui. Daqui a pouco eu volto. Deixa eu abrir um quadro aqui, tirar essa melequeira daqui. Bom, então lembre-se, vocês precisam dominar os substantivos héteros agora. Ok? Então, primeiro, héterotônico. Depois, héterogenéricos. E depois, héterosemântico. Assim, três héteros. Se você prestar atenção, o próprio nome já te ajuda a dizer o que é. O que é um hétero? É quando você é uma coisa... Por exemplo, para falar de pessoas. Você é homem e gosta de mulher. Ou você é mulher e gosta de homem. Então, hétero quer dizer que já tem duas coisas. Dois gostos, duas definições. Nunca é igual. Já pensa assim. Se eu estou falando de héterotônico, por obrigação, a palavra tem que estar com a sílaba tônica diferente do português. Então, pensa. Português versus... Opa, que pote. Português versus espanhol. Esses são os héteros que vocês vão ter que brigar. Nunca é igual. Héterotônico, a sílaba tônica, obrigatoriamente está em um local diferente do português. Héterogenérico. O gênero, obrigatoriamente, é diferente do português. O que é gênero? Masculino e feminino. Então, se em espanhol é uma coisa, em português é outra. Então, tem que ser o gênero diferente. E hétero semântico, a escrita, a pronúncia dela parece uma coisa, mas não é. Vamos ver isso de forma mais fácil para vocês. héterotônico. Eu vou colocar aqui uma palavra. Sem acento, sem nada. Como é essa palavra em português? Onde está a sílaba tônica dela em português? Bora, gente. A Rosângela acabou de sair. Eu acho que é tu. Exatamente, porque é sintoma. A sílaba tônica dela é no to. Então, eu já sei que em espanhol não é aí. Porque não pode ser igual. Então, eu já tenho certeza que nessa sílaba não é a sílaba tônica. Porque ela é uma héterotônica. Então, é síntoma. Está vendo? A sílaba tônica dela em espanhol é bem aqui. Síntoma. Outra. Ali, em português. Demagogia. Se fosse em português, seria demagogia. A sílaba tônica seria aqui. Eu já sei que em espanhol, na gia não pode ser. Impossível. Porque senão ela não seria heterotônica. Em espanhol, ela é demagógia. Diplomácia. Está vendo? Então, heterotônica. Por obrigação, a sílaba tônica é num local diferente do português. Acabou. Ô, professor, sempre vai ser uma sílaba antes da sílaba tônica? A grande maioria, Ariel. Você é espertinha, né? Uns 90%, 95% é a sílaba antes. Não é regra geral, mas é 95%. Ok? Sílaba antes. Outro. Por exemplo, leite. Essa palavra em português é leite. Ou miel. Ou puente. Qual é o gênero de leite em português? Masculino. Então, é masculino. Seria o leite. Eu já sei que em espanhol nunca vai ser o leite. Então, vai ser la leche. O mel. O mel também é masculino. O mel. Em espanhol, la miel. Ô, professor, eu acho que quando inventaram espanhol, os portugueses e os espanhóis tinham rixa, então eles quiseram fazer tudo ao contrário. Só pode, menino. Porque tem um monte delas. Ponte. Em português, é a ponte. Logo, em espanhol, el puente. El puente. Então, lembre-se, palavras heterogenéricas têm o gênero invertido. Se é masculina em espanhol, ela é feminina em português. Se é feminina em espanhol, é masculina em português. Elas se, elas são o contrário. Então, el y los vira opa, peraí. Ou não é isso também? Aqui, achei. Vira la y las. Nossa, por que maiúsculo? La y las. Então, lembre-se, é sempre o contrário. Masculino no feminino no outro. Masculino no outro, feminino no outro. Beleza? Então, essas são palavras heterogenéricas, porque o gênero é invertido. E vamos para heterossemânticas. Por exemplo, cachorro. O que que você acha que é cachorro? Alguém chuta aí? Cachorro? objeto. Se você já sabe que é uma palavra heterossemântica, você já sabe que não é o cachorro, coitadinho. Então, ela parece, mas não é. Cachorro nada mais é do que filhote. E pode ser filhote de qualquer coisa. Por exemplo, olha a frase. Cachorro de perro. Filhote de cachorro. Essa frase. Cachorro de perro, cachorro de leão, cachorro de osso, cachorro de gato, cachorro de qualquer coisa. porque cachorro é filhote. Outra palavra que seja falsa, cognata, é osso. Osso não tem nada a ver com o osso da sua mão com o osso do seu braço. Isso aqui é urso. tá vendo? Então, não tem nada a ver com o que parece. Fala, menininha Sara. Tem um falso cognato de quando eu tava estudando que ele foi meio difícil pra eu pegar, foi o cerca. Que não é a mesma coisa de cerca pra gente, né? Sim, pois é, exatamente. Perfeito, são exatamente isso os falso cognatos, que são as hétero-semânticas. Por exemplo, uma mulher embaraçada. O que que é uma mulher embaraçada? Ela não tá sem graça, não tá... Uma mulher grávida. Tá vendo? Ela tá grávida. Então... O Vals, o cachorro também seria pra de gente? Não, porque pessoas não tem filhote, não, é só pra filhote. Porque pra homem e mulher já é. Agora, se fosse filhote, seria. Qualquer filhote de qualquer animal é cachorro. Então, gente, pensando nas três palavras, hétero-tônico, a sílaba tônica numa sílaba diferente do português. hétero-genérico, o gênero invertido do português. E hétero-semântico, a escrita e o som parece português, uma coisa, mas não é, não tem nada a ver com o outro. Ok? Então, vamos ao livro novamente. Deixa eu apagar aqui. Voltando pro nosso livro, o livro é muito bonzinho. Ele já trouxe tudo o que vocês precisam. Olha aqui, ó. Página 18. Palavras heterogenéricas. Usem estas, apenas estas, não mais que estas. Então, olha aqui, ó. Palavras em português que é feminina, vira espanhol masculina. Palavras que em português é masculina, vira em espanhol femininas. Ó. o análise, o árbol, o cólico, o dolor, o colore, as faces, o equipaje, a equipe, o equipe, o fraude, o garaje, o linguaje, o ordem, o puente, o viaje. Estão todas ali, ó. Então, tudo que você precisa já está no livro. Não são todas. Cuidado. Então, ó. Daqui pra cá, daqui pra cá. Pronto. Aqui também, agora o contrário, ó. O alarme, e aí continua a lista. La cárcel, la computadora, la crema, la, 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 pra todo mundo. Que eu falei aqui, ó. O mel, la miel, la nariz, la rádio, la sal, la samba, e continua. Beleza? Então, as palavras heterogenéricas que vocês precisam estão todas neste quadro. Estamos entendidos aí? Beleza? Beleza? Não inventem nada. Não são todas as palavras. Gente, ó. Cuidado. Eu posso falar assim, ó. La vida não é uma palavra heterogenérica. Ela é igual. A vida é feminino lá e a vida é feminino cá. Então, não são todas. É esse grupo de palavras aqui. Então, tenha cuidado com elas. Nem todas palavras são heterogenéricas. Então, tá aqui o grupo que vocês precisam. Segundo, vamos para o grupo de heterossemânticas. E elas estão aqui, ó. Deixa eu só pegar o coisinho pra marcar, ó. Começa aqui, ó. Cachorro. Esse aqui, no caso, é um cachorro de gato. Certo? Olha aqui, ó. Quantas tem aqui nesse grupinho, ó. Um monte delas. Certo? Se acostume com elas. Cachorro, ali tem um monte, falso cognatos. E aqui tem, ó. Acordar. Assinatura. Firma. E vai um monte. Pendiente. Carrone. Blá, 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 blá. O bom é que o livro já trouxe as duas, ó. Acordar é despertar. Acordar, lembrar. Então, acordar em espanhol é lembrar. E acordar em português, despertar. Ok? Então, já tá tudo aqui. Tudo separadinho, tudo bonitinho. Pronto? Beleza? Beleza aí? Vamos para a outra página. Antes de eu explicar o heterotônico, completem pra mim esse exercício aqui, ó. Relacionem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito com aqui embaixo, ó. Número um. Quando eu era criança, eu levava o meu, esse bicho aqui, para todas as partes. Então, número um, osso de pelúcia, nada mais é do que um urso de pelúcia. Aí vocês completem pra mim. Corre, corre. Nossa, olha o tamanho dessa letra. Rapidinho, rapidinho. Completem pra mim. Numerem aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu vou até ajudando vocês. a primeira é osso. A segunda é embarazadas, que a palavra tem que achar lá embaixo. A terceira é acreditar. A quarta é pasta. A quinta, fétian. A sexta, lentilhas. a oitava, cola. Cola ou manzana? Cola é uma coisa e manzana é outra. Então, vou deixar aqui cola. E manzana também. E a oitava é firma. Essas são as palavras que estão embaixo relacionadas. Pronto, 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 pronto? Sim. Muito bem, vamos que vamos. Então, aqui a primeira. O que que é mulher grávida aqui em cima? Acha lá, qual é? Dois. A dois, que são as mulheres embaraçadas. Então, lembra que o embaraçadas é grávida. Lente de contato, qual é a lente de contato ali? Lentilhas. Lentilhas. Depende de algum lugar na Espanha, você vai falar lentilhas ou lentixas. Então, mas vamos pegar como português, por isso que é lentilhas. dar crédito. O que que é dar crédito no banco? Bora, bora, bora. Dar crédito. O banco não me pude acreditar. Acreditar é dar crédito, não é você confiar na pessoa, não tem nada a ver. O que que é assinatura ali em cima? Olha a frase oito. Deve poner tu firma a cá. Oito. Firma é assinatura. Datadas, que tem data. Como é que é data ali em cima? Fétias. Fétias. Datas, fétias. Cadê? Qual é o número? Fétia, fétia, fétia. Cinco. Massa de macarrão. Essa ficou fácil. Massa. Pasta. Pasta, pasta. Qual é o número da pasta? Número quatro. Pasta. E fila. Primeiro, aqui tem duas, cuidado. Fila de pessoas é cola. Então, cuidado, tá? Fila é cola e quarteirão mançana. Então, tem duas palavras aqui que vocês podem cair na prova lá. Que é a fila, é a cola e mançana, que é o quarteirão. Beleza? Então, essas são algumas palavras heterossemânticas. Elas parecem, mas não é. Bom, e agora a última, heterotônicas. Vocês já sabem que o sílaba tônica, por obrigação, ela vai no local diferente. E o próprio livro já traz um monte delas aqui para vocês, ó. Separadinho. Olha o grupinho que vocês precisam saber. E ali tem, ó. Alérgia, vértigo, síntoma, epidemia, alcoóol, atmosfera, cráter, cérebro, democracia. O que é isso? Democracia, demócrata, diplomacia, diplomacia, elogio, euforia, fóbia, gaucho, héroe, hidrógeno, imbécil, metro, nível, oxígeno, pantano, periféria, psicópata. Tá vendo? Essas palavras todas têm a sílaba tônica em um local diferente do português. Porque elas são chamadas de heterotônicas. Exatamente por isso, porque a sílaba tônica vem em um local diferente. Beleza? Perfeito, hein, meninos? Entenderam a explicação das três palavras? Heterotônica, sílaba tônica local diferente, heterogenérica, o gênero masculino e feminino invertido, heterossemântica, elas parecem, mas não são. E aí, vocês têm lá no E-Class de vocês um documento enorme que eu fiz para vocês. Então, bora, bora. Vamos praticá-lo. Eu prometo que eu faço só um pouquinho aqui. Eu tenho aqui, ó, democracia, atmosfera, elório, micrófono, burocracia e cirurgia. Completa aqui embaixo cada uma. Necessito de um para o orador que dará-la a conferência. Eu preciso de um para o orador. Então, eu preciso de um micrófono. nossa, que letrinha pequenininha. O Valser. Oi. O arquivo de hoje não tem essas atividades não, tá, Valser? Claro que tem. Não, o arquivo de hoje é uma leitura e interpretação. Tem um texto, aí eu acho que é nove questões sobre o texto. Pera, não, pera, pera, mentira. Tá errado, tá errado. Mas é o mesmo conteúdo, não é não, Valser? Não, então tá errado. Parou, Gustavo, parou. Deixa eu ir lá, peraí. Não, tá errado isso aí, então? Porque o documento é sobre isso de hoje. Meu Deus, sério? Mas não é o mesmo conteúdo, pelo que eu entendi. Não, conteúdo dos héteros? Deixa eu ir lá, peraí. Tô chegando. Tô abrindo. Não me diz que eu fiz à toa, não, Valser. Eu acho que você fez à toa, velho. Peraí. Vai, Gustavo, queria fazer a tarefa primeiro para ficar livre de tudo. Deixa eu ver. Eu não posso afirmar nada. Peraí, Gustavão. Tá baixando. Peraí. Deixa eu ver se é o mesmo. Tomara que você não tenha feito errado, Gustavo. Você não tenha feito à toa. Ai, Jesus. Se tiver feito, não era para ter feito a menina de crie, o conhecimento. Tá abrindo. Não, Gustavo, você teve sorte. Ufa! Bom mesmo. Você teve sorte. Eu tava preocupado aqui. Não, eu achei que você ia fazer de novo. Não vai precisar, não. Peraí. Ó, deixa eu só parar um pouquinho. Daqui a pouco eu volto aqui. Eu já mostro a vocês o que eu tô fazendo. Tchau.